Sejam bem vindos a minha festa Quero que vocês respondam Quem é o herói mais destemido? É o Gato de Botas Eu sou a lenda viva que já viajou todo lugar de todo esse mundo Sem medo no meu olhar E mudando vilões de todo tipo Os mais fracos, os mais fortes, todos sabem que Gato de Botas, rir na cara da morte Caçador de recompensas É mais um pra minha lista Vou lutando e levando Qualquer um que me atinja Descobri que há muito tempo Estou na zona de conforto Naquele pó que está escrito Vivo ou morto Estou de frente à morte Cheguei até me arrepiar Tive uma pequena surpresa Essa é minha última vida Pega a espada Não sou mais o mesmo Pega a espada Eu estou com medo Pega essa espada Não consigo lutar Gato de Botas Vai se aposentar Além da Viva A estrela Reencontrar Pequeno Destemido Tudo na vida tem um motivo E eu vou encontrar Amigos novos pra me divertir Me desculpei mas eu tenho que ir Já me apresentei E eu estou de volta Calenta Gato De Botas Em uma aventura a gente partiu Pra encontrar a estrela e cumprir o meu desejo Eu tenho apenas uma única vida Pra isso minha espada manejou Crit perrito Vamos lá Estamos cada vez mais perto Parece tão fácil de passar Perrito Sua história é triste Não é engraçada Cada vez que eu corro Mas a morte me persegue Não dá pra fugir do destino que me segue Essa é a minha última vida Preciso contar pra critir ou não Estamos quase lá A estrela cobre todo o chão Que ficou a hora de fazer o meu desejo Pensei que você estava diferente de antes Mas o que você fez foi apenas me enganar De novo gato Você vai me abandonar Igual naquele dia Naquele altar Kit, eu tenho apenas uma vida Meu desejo era junto a você ficar Eu aprendi a dar valor na minha vida Então a única vida que eu tenho Eu irei cuidar Adeus gato de boas Além da viva a estrela Reencontrar Pequeno Dessebido Tudo na vida tem um motivo E eu vou encontrar Amigos novos pra me divertir Me desculpem mas eu tenho que ir Já me apresentei E eu estou de volta Além da gato De boas De boas Dessebido 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 Ag agua Rescendo Obrigado.